O Ministério da Educação propôs a proibição do uso de celulares nas escolas públicas e privadas do Brasil. A iniciativa faz parte de um pacote de ações para reduzir o excesso de uso de telas por crianças e jovens e melhorar a atenção dos alunos em sala de aula. A vereadora Mirim, Esther Feijó, comentou a iniciativa. É inegável que os celulares fazem parte do nosso cotidiano e aqui no Brasil, em específico, 95% dos adolescentes utilizam o smartphone, o celular, diariamente, muito acima da média global. Mas até que ponto isso impacta o aprendizado? O debate surge da preocupação com a concentração e o desempenho desses alunos na sala de aula. Estudos da ONU indicam que o uso excessivo de celulares na sala de aula prejudica o foco e, consequentemente, o aprendizado. Por isso, o Ministério propõe que, salvo exceções específicas que são alunos com algum tipo de deficiência ou que necessitam desses aparelhos ou alguma aula que seja necessário realmente o uso de aparelhos eletrônicos, eles sejam banidos. Mas, como toda questão complexa, há diferentes pontos de vista. Alguns especialistas comparam o celular a outras tecnologias em que nós tivemos essa barreira em aceitar, que foi, por exemplo, videogame, televisão, que foram vistos com desconfiança no passado e agora são aceitos. Será que estamos repetindo um medo infundado ou há, de fato, um impacto significativo? O importante é encontrarmos um equilíbrio e precisamos refletir também sobre como a educação é necessária e podemos aproveitar com os meios de tecnologia. E essa discussão também precisa envolver toda a sociedade, inclusive os alunos e professores, pois o futuro da nossa educação depende das decisões conscientes e embaçadas. É um momento de diálogo. Vamos buscar juntos o que é melhor para os nossos jovens para que a tecnologia seja uma aliada e não uma distração.